Se liga aí, vamos começar com um vídeo aí bacana, falar um pouco da CIVI-O, velho. E aí, seus loucos, beleza? Flávio Terra, vamos falar de mais um vídeo aí, falar um pouco da história da CIVI-O, Custom Vehicles Operation. Nome bonito, né? E a moto também. Se liga aí que a gente já vai começar. Essa aqui é a amostra, a amostra é a Street Glide CIVI-O, que eu acabei pegando para substituir a negra, que é a heritage que eu tinha. E hoje eu estou com essa Street Glide. Foi uma mudança, assim, que eu tive que requerer um pouco mais de tempo de adaptação na moto. Às vezes você fala, pô, sai de uma Softail e ir para uma Touring, como é que é, como é que não é. Cara, para mim foi um pouco complicado no começo, mas está valendo a pena. Aí você fala, pô, o cara está falando sério e está de bermuda? Ué! Tem um monte de gente que usa terno e gravata aí, né? Distintos. E fala um monte de besteira e faz um monte de besteira. Eu ando de bermuda, eu uso bermuda e fuck the rules. Vamos embora aí, cara. Bom, essa aqui é uma Street Glide CIVI-O 2015. A gente vai primeiro explicar o que é CIVI-O, que é o Custom Vehicle Operation. Antigamente a Harley fabricava algumas motos já pré-customizadas de fábrica e usava produtos Screaming Eagle. O que é Screaming Eagle? Screaming Eagle é a linha de performance da Harley Davidson. Então, todo motor que a Harley começava a produzir, ela fazia a linha Screaming Eagle, que era a linha de performance. Então, você pode achar, desde pistão, tucho, embreagem, peças de performance de motor da Screaming Eagle para tunar um pouco mais a sua moto, deixar a sua moto um pouco mais possante. Em 1999, a Harley começou a fazer as motos customizadas de fábrica. Então, eram motos que já estavam em linha, só que a Harley pegava um modelo, cada ano ela fazia alguns modelos diferentes, e customizava ela e deixava ela pronta já, tipo, é aquela moto que você compra e não precisa fazer mais nada. Ela já vem com tudo que é acessório, desde a manete, manopla, um motor mais forte, uma pintura diferenciada, tudo para dar mais destaque e deixar a moto customizada de fábrica. Vamos falar especificamente da Street Glide agora, que é a moto que eu estou usando, né? E por que pegar uma moto CIVIO? A CIVIO, quando foi criada, ela foi criada para os clientes alfa, vamos dizer assim, que são aqueles clientes que já são fãs da marca, são fiéis à marca, e sabem de todos os benefícios e querem ter uma moto diferenciada. Então, eles fizeram já esse modelo pensando justamente nesses clientes que querem ter um modelo diferenciado, com mais equipamento, com mais mordomia, com mais charme, né? Chegar diferentão e curtir a estrada com mais performance e no estilo, né? E a Harley fez o quê? Criou essa moto já com praticamente tudo. Essa Street Glide, ela já vem com bancos já em couro, com design diferente. Hoje eu estou com a versão dela solo. Então, ela não está com o banco do garupa, mas ela tem o banco do garupa diferenciado, o CC bar diferenciado, a pintura diferenciada. Se vocês verem aqui no tanque, as Street Glide, na verdade, ela já tem aqui na faixa central a boca do reservatório de combustível. Essa aqui não, ela é deslocada para o lado e aqui no dentro ela tem um grafismo que acende uma luz, ela tem iluminação guia nos manicotos, né? Tem um som mais potente, tem as caixas de som nos alforges traseiros, uma pintura doida e também as plataformas de breque, de apoio de pé. Ela vem também com essa caixa aqui que normalmente nas Street Glide não vem. Além do acabamento traseiro com as setas diferenciadas, a lanterna diferenciada, né? E vem com o mais importante. A Street Glide 2015 era equipada com motor Big Twin, Twin Cam, de 103 centímetros cúbicos. Essa aqui já vem com motor Screaming Eagle de 110 centímetros cúbicos. Então, quer dizer, um piston zone maior, uma moto mais forte, que já te dá uma performance maior. Se você fizer uma conta de pegar uma moto stock, uma Street Glide comum e fazer tudo que tem nessa moto, ela vai ficar mais cara que uma CIVIOR. É normal, porque você vai ter que comprar tudo isso daí por fora, vai ter que gastar mão de obra para a instalação, ela vai acabar saindo mais cara que uma CIVIOR. E a CIVIOR já te dá toda essa mordomia, além de mais uma coisa importante, ela tem também o intercomunicador. Na verdade, não é intercomunicador, porque ela só tem para o piloto, mas ela te possibilita já atender chamada telefônica, escutar o som dentro do capacete, aquela mordomia que só quem tem ultra sabe como é que é. Nessa Street Glide, o que eu acabei fazendo? Eu acabei optando por um guidão 16 polegadas King Robust da Wings Custom e também coloquei um CC Bar King de 30 polegadas da Wings Custom também, para deixá-la com estilo uma vadona e boa para a estrada, um conforto maior para o garupa, também com a grelha traseira, que acaba te dando mais possibilidade de carga e mais conforto para o garupa. História da CIVIOR. Em 1999 saiu o primeiro modelo CIVIOR, que foi a Harley FXR, que usava um chassi da FXR, mas já veio equipada com motor de 80 centímetros cúbicos. Em 2001 saiu a Wide Glide FXWDG2 também, já equipadona com todo o processo, com todo o acabamento da CIVIOR. CIVIOR. Um detalhe, só que antigamente os modelos CIVIOR eram chamados de SCREAMING EAGLE, depois que veio a nomenclatura CIVIOR para ela. Em 2003 saiu a JUICE, já com todo o acabamento e todo o mimo SCREAMING EAGLE, já com carimbo de uma moto diferenciada com motor mais forte. Em 2005 sai a FATBOY SCREAMING EAGLE, já a FATBOY diferenciada com todo o detalhe dela em acabamento top de linha, com tudo que era bom, né, cara? E também sai a V-ROAD e a ELECTRA GLIDE, cara. Então, quer dizer, já tem três modelos equipando a linha CIVIOR, cara. Aqui no Brasil, os modelos CIVIOR não vieram pra cá. Então, quer dizer, a gente não teve conhecimento de todos os modelos. O que vinha mais de CIVIOR era a linha Touring. Então, veio a Street Glide, a Road Glide e a ELECTRA GLIDE, que são as motos CIVIOR que eram mais conhecidas que vinham pra cá. Acho que veio algumas Road King também, não tenho certeza, mas fica a dúvida aí. Se alguém souber, já deixa no comentário. Tá curtindo o vídeo, cara? Aproveita aí pra já deixar seu like e considerar ser um inscrito do canal Los Condes, cara. A gente tenta sempre trazer história pra vocês e trazer novidades em geral pra poder deixar todo mundo mais informado, com história, todas aquelas coisas, né? A gente é legalzinho, velho. Então, curte aí. A recepção dos modelos CIVIOR, no início, não foi muito aquecida. Por quê? Por causa do custo. A moto é bem mais cara que o modelo normal. Pra você ter uma ideia, hoje, mais ou menos, a diferença entre o modelo estoque normal e o modelo CIVIOR, na linha Touring, chega a ser a 60, 70 mil reais. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Se você fizer a conta do que você acaba fazendo na tua moto, né? Dependendo da pessoa que gosta de customizar, que gosta de fazer uma coisa, e o que ela já traz pra você, a CIVIOR, você vai ver que não é tão cara assim. Porque você, além do estilo todo da moto, você tem ganho de performance também no motor. Então, às vezes, cara, faz a conta aí, porque eu acho que, às vezes, vale muito mais a pena você optar por um modelo CIVIOR, desde que você curta todo esse aumento de potência e ter um design diferenciado. porque, querendo ou não, onde a CIVIOR chega, ela chama mais atenção, cara. Dá uma olhada nessa roda de liga que tem. Cara, ela é muito louca. Essa aqui é a minha Street Glide CIVIOR. E uma coisa que eu sempre opto, na hora que eu compro as motos, é sempre colocar um guidão mais alto pra ter um pouco mais de conforto durante a pilotagem. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma viagem pro Rio agora, e foi uma experiência muito bacana de estar com uma Touring, porque eu acabei dando uma pernada de 330km direto, sem parada, só parei pra abastecer quando ela já chegou lá embaixo. Então, foram 330km sentado aqui, tocando ela sem nenhum conforto, além do guidão, nenhum item de conforto, como um encosto pra piloto nem nada. cara, realmente muda a vida da gente quando a gente pilota uma moto já com outro conforto, uma Touring. Eu que vim numa Softail, que eu curto muito a Softail, mas uma Touring na estrada, cara, ela muda muito, você ganha muito conforto, você ganha muita tranquilidade na tocada numa estrada, cara. Vale a pena, muita tranquilidade, muito conforto, e você acaba rendendo mais no rolê. Diferenças principais que eu, até aproveitando, né, que eu senti da mudança da Softail pra uma Touring. Cara, peso. O peso é impressionante. Você sente mesmo a diferença de peso com a moto parada, pra manobrar, você ver que a moto é mais difícil de pilotar na questão de peso, né, mas uma vez que você se adapta à moto e aprende como ela tem que se comportar, porque a moto vai te ensinar o que você pode fazer com ela, porque ela tem limitações, como cada moto tem seu tipo de limitação. Você acaba vendo que a moto vale cada centavo, cara. Não só pelo acabamento, pela qualidade de você poder escolher escutar um somzinho durante a viagem, tem um GPSzinho pra te auxiliar, o piloto automático, né. Tem uma série de mordomias que, a princípio, a gente acha que são dispensáveis, até o momento que a gente começa a usar ela. Aí você fala, pô, por que eu não tive isso antes? Então, a moto oferece muito conforto, na estrada é absurdamente confortável, você vai numa tocada tranquila, numa velocidade de cruzeiro boa, entre 120 e 130 km por hora. A moto tá na mão, suave, tranquila, o consumo não é alto e o conforto que o ferry, né, ou essa carenagem gigante te oferece. No uso urbano, você tem que reaprender mesmo, porque a moto tem uma dimensão maior, a moto exige uma tensão maior nas manobras, mas uma vez que você se adaptou na moto, você faz praticamente qualquer coisa que uma soft tail faz. Só não pode esquecer que ela é pesadinha, né. E se tombar um pouco pro lado, meu amigo, vai cair, não tem que fazer. Tem que segurar ela e manter ela forte. E sempre em manobra de baixa velocidade, ao invés de você inclinar o corpo junto com ela, faz o pêndulo, joga ela pra um lado e vai com o corpo pro outro, porque daí você consegue fazer curva fechada numa boa, consegue manobrar ela sem problema nenhum. Eu aconselho pra quem tem uma Touring, sempre pensar na questão do guidão. Cara, o guidão baixo, ele acaba te cansando em trechos longos. A partir do momento que você põe o guidão, eu pus um de 16 polegadas, mas aí vai de cada um. E você vê que o conforto muda, cara. Você acaba tendo, parando de ter desconforto aqui nessa região dos ombros, na região da sua cervical. Então, vale muito a pena. Bom, essa aqui é a minha Street Glide CVO. Cara, eu vou falar, motão, vale a pena. Vale a pena o acabamento da CVO, ela vem uma moto pronta, você não precisa fazer nada. Bota um barulhinho que é bom, né? E pega a estrada, cara. Tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, acha que a gente precisa falar de mais alguma coisa a respeito da linha CVO da Harley Davidson, ou da Street Glide, ou da adaptação entre uma moto e outra? Cara, manda mensagem pra gente aí. Los Contos tá aqui pra sempre tentar dar um apoio, contar a história. E é o seguinte, cara. A gente não é dono da verdade, não. A gente não sabe tudo. A gente sempre tenta manter o máximo de informação, estudar antes de falar, mas estamos aqui aprendendo igual todo mundo, beleza? Então, se você sabe um pouco mais, quer dar um toquezinho pra gente, dá aí que a gente vai curtir, beleza? Então, fica aí mais um vídeo. Obrigado aí, gente. E não esquece, hein? Deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal pra dar um apoio pra gente, beleza? Valeu, galera. Até a próxima e siga Los Condes. E aí E aí E aí E aí E aí